Após mudanças na lei de recuperação judicial e falência em 2020, tornou-se indispensável a apresentação de certidão negativa fiscal para o deferimento da recuperação judicial. Na origem, ao julgar pedido de recuperação, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou de ofício que um grupo empresarial providenciasse a regularização fiscal sob pena de decretação de falência. No STJ, as empresas sustentaram, entre outros argumentos, que a exigência de comprovação de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação seria incompatível com o objetivo de preservar a função social da empresa. Só que a terceira turma negou provimento ao recurso especial. O relator-ministro Ricardo Vilas Boas Cueva ressaltou a evolução do tema no STJ. Segundo ele, com base na Lei 11.101 de 2005, o Tribunal entendia que, por não ter sido editada a lei que tratasse especificamente do parcelamento dos débitos tributários das empresas em recuperação, não se poderia exigir a apresentação das certidões nem a quitação prevista no artigo 191-A do Código Tributário Nacional sob pena de tornar inviável o Instituto da Recuperação Judicial. No entanto, segundo Vilas Boas Cueva, após as modificações trazidas pela Lei 14.112 em 2020, a apresentação das certidões negativas constitui exigência inafastável, cujo desrespeito importará na suspensão da recuperação judicial.